Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani e bem-vindos ao canal OLD GAMERS Galera, faz tempo que eu não trago só a dose semanal de shumup legal no canal, né? Vambora? Esse é o Remote Live Eu joguei só o tutorial treino ali, vamos pro prólogo galera Lembrando que ele está disponível nos consoles, mas eu estou jogando a versão não ortodoxa de PC Bora lá dentro Esse aqui é para os amantes de um R-Type da época do Master Como vemos aqui, não está o PT-BR Do you receive me? Do you receive me? Do you receive me? The jump was successful Roger, we receive you clear and loud Are there any activities around you? Please check the scanners The situation seems to be stable Eita belisco Ah, que legal destruir a nave Morri? Vamos pro Sentinel-53 5 dias depois Será que a gente vai ter que buscar o cara lá? Uma navezinha jeitosa, hein, mano Certo, mano? E... começou Três tipos de tiro, por enquanto... Olha os mísseis, que legal Acho que vão ter que sair por aqui, não vai abrir lá Não vai abrir nada, vai abrir Ah, esse canhãozinho está comigo Aí sim Laser gun Meu Deus do mísseis, olha que da hora Eu gostei dessa pistolinha safada ali, me ajudando Que tiro doido da bexiga, mano Cara, o gráfico é bonito, hein, galera Levinho no PC Mas vocês sabem que eu gosto de jogar no console, né Mesmo não sendo Um caçador de conquistas, ele faz 1000G em tudo Antes do map eu faço 1000G, né Não sei se vocês percebem na gamertag Mas é um dos poucos Nossa, eu gastei tudo da munição do outro tiro É gênio, eu acho um cara infinito Isso aqui é pra dar o jump Ai, bate no... Que bom Cara, que bagunça doido esse começo Olha os meus mísseis Ai, gostei de sentir a música, a música é essa, se liga Uhul Mótecneiro, bagunça Só que você não ouve o baile da nave, não Só a música É muito alta Ai, tá vendo por cais Quero daqui não, rapaz Cara, é muito R-Type, né Ai, droga Nossa, fui esmagado ali Caramba, velho Não dá nem tempo de reagir Não sei, não tá vendo os tiros É muito tiro Olha só A marca é muito tiro Caramba, olha Caramba, é frenético, galera Olha Ai, que inferno Eu fico morrendo de besteira Nossa, onde que ela tira isso aqui? Ferro Jesus Vou morrer Olha, já era Cara de minha treta Mission failed Game over Caraca, não consegui passar nem no prólogo, galera Tá, vamos cortar Vamos ver se eu consigo Já vai pros preços Cara, é bem difícil Mas é muito legal Legal, não deixa nem cortar esse comecinho Deve ter upgrade na nave, possivelmente O clássico de um show-up Recente Tá, vai cortar Corta, 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 corta tudo Mas eu gostei Mas eu gostei, o gráfico dele É bonitão, galera Bora Vamos ver se eu sobrevivo dessa vez Vou gastar as munição agora John Leone John Leone Olha, gente de cantor de sertanejo Olha, essas metralhadoras de apoio ali ajudam pra caramba Agora é comigo Caramba, que gráfico bonito esse jogo, hein, galera No Enebinha tá, sei que tá baratinho, mano É que lá não deve comprar com rewards, né Mas no Enebão, baratão A fumaça Começa com uma tranquilão, né Deixa eu tirar de letra O jogo te esmaga em segundos Nossa, essa explosão, que legal, galera Nossa, essa explosão é muito boa, cara Isso aqui eu nem vi produtora dando nada, cara Senão eu tinha pedido Agora é Do jeito que eu tô com sorte, né Santos Rose, que nem eu falei pra vocês Vocês acham que eu ia ganhar mesmo, né Todos os canais aí ganhou Homem Infinito Zangado Todo mundo Vai baixar Old Gamers vai ganhar Tá bom, viu Abraça Olha o saco, velho Eu morro demais esse jogo, galera Tem uma vida ali Mas eu perdi, mano Muda esse tiro, pelo amor de Deus Qualquer coisa mais forte, mano Olha aí, ó Tudo que eu encosto eu morro, cara Tá louco, bicho Já era Vamos tentar a missão zero lá Ver se vai alguma coisa Pra gente mostrar alguma coisa diferente, galera Caraca, é uma treta A nave é muito fraca, mano Não tem uns upgrade ainda Descolável, assim Eu fui esses suportes aí na tela Olha, eu tava olhando pra Batir na tampa Cara, é treto Esse jogo não vai dar pra fazer 1000G, não, hein, galera Onde que... Ah, vai pro inferno, mano Não, vocês vão ver Eu vou pegar no console E vou fazer 1000G Esse jogo aqui, mano O próximo agueira gasta Então eu não vou adiçar ele Cheguei com duas vidas na tela Não vou durar 5 segundos Acho que vai começar igual Começar som zero pra você fritar já Ai, começa igual a tela Ou não pode entrar no som zero Sem paciência aqui Eu precisava ter baixado a música Esquecido Espero que não tenha copyright Que é sacanagem Cara, você não pode encostar em nada Na tela A nave é de açúcar Esses bichos que eu tô soltando os cocôzinhos ali ainda Pra te ajudar Ai, cara, pode encostar literalmente Ah, pro inferno, muito fresco Deve ter algum upgrade aí pra mudar isso Isso não é possível Olha Ah, inferno Galera, vamos pros preços aí As plataformas Muito treta, velho Você é louco Bora lá, galera Pessoal, começando os preços aqui pelo Rxbox Ah, galera No Rxbox tá saindo R$67,45 O que me chamou atenção aqui Olha quem que faz A Rata Laica Agora tá explicado Por que o Arnaldo DK Recebeu o jogo rapidinho E eu não Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Galera, não tá O preço ruim Mas tá carinho, né O... Esperar baixar O... E de Neba No Playstation da Massa R$99,90 Galera 16 missões Incríveis Vixe, Maria Salvamento automático do progresso Não vou precisar mesmo Que tá louco Morro que nem não sei o que, mano Tempo suitão danado também Jesus Cristo Eu tô tendo um suitão danado Tá caro pra caramba R$94,99 No Rxbox Não foi mais barato E na Steamzeira da Massa Tá saindo... Passei R$36,99 É um preço mais compatível, né Galera Lembra aqui, ó Placa de som Qualquer uma Memória 4GB CPU, ó 1,5 de 2GB 1,7 Os caras também aí Os caras que nem escreveu Se quiser Foda-se Põe qualquer coisa Tá ligado Olha, mano Ó Modo Dark Souls Dos joguinhos de navinha Mas Treta Porque eu gostei Sou moeda de malandro Porque eu gostei Achei da hora mesmo Muito positiva As análises Galera Mas tá faltando Preço no Eneba Receba Galera Meleia 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 Num jogo Ele aparece Para me sacanear Vocês vão ver Mesmo que seja Aquela coisa assim Vamos parar de zoar o machado Porque ninguém aguenta mais Eu acho que seria Assim Incrível Mas é beleza Pessoal E aí Comenta aí O que vocês acharam Do Remote Life Vamos pegar Já jogaram Vamos jogar Gostaram desse Dark Souls Do jogo De novinha Tretoso Negócio Essa caberona Da capa Achei muito louca Então é isso aí pessoal Se não for inscrito No canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada No sininho Deixa o like Para valorizar o vídeo Do canal Beleza Grande abraço A todos Old Gamers De novinha De novinha De novinha De novinha